Olá a todos, aqui é o professor Marcelo com mais uma dica de inglês, ok? Então, agora vamos para o próximo tópico que é o nosso amigo Simple Present ou Present Simple que são representados pelos verbos auxiliares do e das Então o verbo auxiliar é uma palavra aí que representa um tempo verbal, uma estrutura gramatical, tá bom? No caso aqui, o Simple Present ou Present Simple, mais comumente chamado de Simple Present são representados por dois verbos auxiliares, que é o do e que é o das Professor, o que seria esse Simple Present no português? É o nosso presente do indicativo, ou seja, aquela gramática que representa atividades do cotidiano, rotina ou ações que nós geralmente fazendo, ações repetidas, eu como, eu bebo, eu trabalho eu acordo as duas, eu acordo as três, eu acordo as quatro Então não confunda com gerúndio, gerúndio é estou comendo agora, é o ING Quando fala eu almoço às sete horas, aí é Simple Present, é rotina, tudo bem? Então gerúndio tem ING, e o Simple Present não é rotina, eu como, eu bebo, eu trabalho, eu estudo e não tem o verbo to be, tá bom? É só o sujeito com o verbo Por isso que eu coloquei essa ilustração aqui do garoto fazendo um monte de atividade eu acordo, eu tomo banho, tomo café da manhã, eu trabalho, eu faço compras, eu levo o cachorro pra praça, tudo bem? Professor, qual seria a diferença? A função tempo gramatical, verbal é o mesmo A diferença é que tem dois times de basquete O Du joga com uma I, eu You, você You, vocês We, nós E they servem pra eles, elas plural de coisas, objetos e animais E o das, eu uso com três jogadores aqui Que é o he, she, it He, ele, she, ela, it é neutro Pra objeto, animal e assim por diante Então, observação Somente usamos auxiliares do e das Para as estruturas interrogativas e negativas Repito, gente, eu só uso do e o das Pra negar e pra interrogar Notem isso daí Já nas estruturas afirmativas, os verbos já estão no presente Portanto, não há necessidade do uso dos auxiliares Então, repito O do e o das, eu só uso pra negar e pra interrogar Na afirmativa, eu não preciso usar o do e o das Por quê, professor? Porque o verbo já está no presente Então, agora eu vou colocar várias ilustrações Eu vou ler com vocês E vou mostrar isso na prática Vamos começar trabalhando com auxiliar das Afirmativa I play soccer every day Eu jogo futebol todos os dias They see patients every day Eles atendem pacientes todos os dias We like to read books Nós gostamos de ler livros You run every day Você corre todos os dias Então, aqui é a afirmativa Eu só tenho o sujeito e o verbo Por quê, professor? Porque o verbo já está no presente Agora, pra negar aqui do outro lado Eu uso don't ou do not Qual seria a diferença? Quem lembra? Então, vamos lá Fala ou escrita informal Eu posso usar contração Então, portanto, don't Escrita acadêmica formal Do not Então, leiam comigo I don't play soccer every day They don't see patients every day We don't like to read books You don't run every day Agora, professor, qual que é a regra da interrogativa aqui? Sempre quando eu for interrogar O que eu faço? Coloco o verbo auxiliar Na frente do sujeito No caso, quem que é o verbo auxiliar Que nós estamos trabalhando aqui? O do Então, vamos lá Do you play soccer every day? Do they see patients every day? Do you like to read books? Do you run every day? Agora, vamos juntar aqui as três estruturas Vamos observá-las juntas I work in the clinic on Saturdays Eu trabalho na clínica aos sábados Agora, vamos negar I don't work in the clinic on Saturdays Então, só uma dica de pronúncia Quando você for pronunciar I don't Você junta-se com o verbo Você não fala I don't work Fala comigo I don't work I don't work Então, don't Você sempre junta com o verbo I don't work in the clinic on Saturdays Do you work in the clinic on Saturdays? They swim during the week They don't swim during the week Do they swim during the week? Eles nadam durante a semana? Hi again Se você gostou desse vídeo E precisa de conteúdo de qualidade Para os seus estudos Se inscreva no nosso canal Ative o sino Para você receber todas as nossas novidades Ok? So, thank you so much See you next video Bye